Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip. Se por um acaso você for abrir o seu Excel, PowerPoint ou Word e aparecer a seguinte mensagem, falha na ativação do produto. Fica nesse vídeo como ensinar para você de forma bem rápida, prática, de como resolver isso aí, sem programas e sem código. Quando aparece essa mensagem, geralmente você não consegue fazer mais nada. Você não consegue digitar, não consegue apagar e nem salvar nada dentro do Excel, PowerPoint ou Word. Mas a partir de agora você vai resolver isso aí com o que eu vou ensinar. Galera, já vou pedir para vocês um favor, se der certo, volte aqui e comente. Assim o YouTube vai entender que o vídeo é bom, necessário e vai indicar para mais pessoas que também precisam desse tutorial, beleza? Então vamos aqui para o tutorial. A primeira coisa que você vai fazer quando isso acontecer é vem aqui nessa pasta Explorador de Arquivos, clica nela e quando você clicar vai abrir esta página aqui. Então você vem em este computador, clica nele, ele vai abrir aqui a parte do armazenamento. Abriu aqui, você vai clicar duas vezes e ele vai abrir esta janela. Então aqui você vai vir em Arquivos de Programas, beleza? Dá dois cliques. Quando você der dois cliques, ele vai abrir esta janela com todas estas pastas de programas. E depois que você entrar nessa aba, você vai procurar por Microsoft Office. Pode ser qualquer versão. Eu vou entrar nesse primeiro aqui, que é onde está instalado o meu Microsoft Office 2016. Entre nessa pasta, dando dois cliques. E quando você entrar aqui, você vai procurar pelo seu Office. O meu é o 2016. Clica nessa pasta e quando você clicar vai abrir esta página aqui e vai aparecer esse arquivo aqui, o SPPRM. Com o botão direito aqui em cima das letras ou do arquivo, você clica e vai abrir esta abinha aqui. Aí você vem aqui em Executar como Administrador. Clica com o botão esquerdo. Pronto. Possa ser que nesse momento ele abre alguma aba aqui. É só você fechar. Mas a partir de agora, o seu Excel, PowerPoint ou Word já voltou a funcionar. Galera, isso aqui dá muito certo. Deu para mim e vai dar para vocês também, entendeu? Faça o teste, depois volta aqui e me diz se gostou ou não. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero realmente que tenha gostado. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Ative as notificações. Eu sempre estou postando nesse canal dicas, tutoriais, unboxings, reviews. Tudo aquilo que possa te ajudar de alguma forma em algum momento da sua vida. Até o próximo vídeo tutorial e fui!